Eu vou comentar rapidamente uma abordagem policial que virou notícia aí no Rio de Janeiro. O primeiro comentário que eu quero fazer é que o Estado, através do policial, não tem legitimidade nenhuma para parar ninguém. As pessoas estão acostumadas a obedecer à polícia, mas elas obedecem porque sabem que se não obedecer, ele vai ter uma arma apontada na cabeça delas. Então quem fala em legitimidade está falando que é legítimo apontar a arma na cabeça de pessoas pacíficas. E do ponto de vista anarco-capitalista isso não tem nada de legítimo, isso é apenas agressão contra não-agressores. Agora, comentando sobre o que ela falou de ser mais velha, isso é irrelevante, o fato de ser arquiteto também é irrelevante, isso não é o argumento em si. O que ela deveria ter feito, sabendo que o policial está filmando, é pegar o celular que ela está tentando ligar para alguém e filmar o policial também. Ela poderia até ligar, mas ela poderia filmá-lo também. Aí sim, ela estaria fazendo algo que incomoda o policial, já que eles detestam ter a identidade revelada, eles detestam que as pessoas saibam que eles são policiais. Mas nesse caso, o sujeito foi bem afogado em filmar ela, apesar de não tolerar ser filmado. E, bom, o fato dela falar que trabalha na UPP só piora a situação, porque se ela presta serviço para o Estado, ela está sendo vítima do próprio Estado que ela está ajudando a alimentar. Então isso também não é argumento. Agora, o policial dizer que ele só está fazendo o seu trabalho, esse é o pior argumento de todos. Porque ela poderia ter dito, bom, soldados nazistas também faziam apenas o seu trabalho. Isso nunca pode ser usado como justificativa para agredir pessoas pacíficas. Afinal, até agora, o que a gente viu aí? Viu uma pessoa em seu carro voltando para casa. Qual é o crime nesse caso? Desobedecer a ordem do policial para parar? Então a gente está falando de um crime sem vítima. Porque qual é a vítima nesse caso? Não tem ninguém. Estou fazendo o meu serviço e a senhora fez isso com a gente. Vamos lá, vamos lá. Senhora, habilitação, documento, por favor, senhora. Senhora, habilitação, documento, por favor. Eles têm que atrás de bandido. Eles têm que atrás de bandido. E vou falar com o comandante. Eu vou anotar o número deles. Senhora, a gente mesmo vai fazer isso. Não precisa a senhora se preocupar. O que a senhora fez aqui vai ficar todo mundo sabendo no batalhão. A supervisão de oficial vai vir aqui. Vai vir aqui. A empresa aqui está fazendo obra lá nas UPPs do Alemão. E aí, senhora? O que a profissão da senhora tem a ver com isso? A senhora está querendo tirar proveito do seu emprego? Pistola em cima de mim. Senhora, senhora, a senhora está a dois quilômetros fugindo da viatura. Eu não estou fugindo, não. Estão dando vindo para a minha casa. Bom, fica claro que ela está nervosa e é um direito dela ficar nervosa. Principalmente quando está diante da polícia. Eu acho que as pessoas têm que desconfiar, sim, da polícia. Não existe essa história fantasiosa de dizer que quando a polícia te aborda você tem que ficar sossegado e tranquilo. Não tem porquê. Até porque tem uma contradição aí. O Estado, através do policial, ele quer que você confie nele. O Estado espera que você confie nos seus agentes, nos seus policiais. Só que o contrário não acontece. O policial que representa o Estado não confia em você. Então, que tipo de relação é essa? Você confia em uma pessoa que não confia em você? Você não pode confiar em alguém que não confia em você. Senão, a balança pende para o lado deles. Isso sem contar o que eu canso de falar aqui. O Estado é a maior máfia que existe. O que adianta? Eu pergunto, o que adianta ficar pedindo documentação? O que vai adiantar nesse caso? Vai pedir documentação para ver se ela está seguindo as ordens estatais, se a carteira de habilitação estatal está dentro da sua validade, não expirou. Se ela tem documento de identidade, documento de identidade que só serve para o Estado identificar os indivíduos, principalmente quando o Estado quer puni-los. Então, é uma extrema perda de tempo. Isso mostra o quanto a solução estatal para a segurança é ineficiente. Enquanto você tem 50 mil homicídios por ano no Brasil, o sujeito está perdendo tempo com uma mulher que está dentro do seu carro apenas querendo ir para casa. Claro que vai aparecer um monte de gente justificando, dizendo que... De novo, usando aquele argumento estúpido de que é o trabalho da polícia e blá blá blá, se esquecendo que ninguém contratou voluntariamente a polícia. Então, essa mulher aí nunca deveria ser parada. Ninguém deveria ser parado porque, simplesmente, esse serviço não foi contratado voluntariamente. E não só por isso. O argumento principal é o seguinte. Quem foi que ela agrediu? Qual é a vítima nesse caso? Qual é o crime que ela cometeu? Quer dizer, daqui a pouco você sair de carro e circular pela rua e sair do trabalho para a sua casa é um crime. Então, não faz sentido. É, tá bom, então. Tá? E vocês são muito abusados. Somos abusados? É. Vocês são falta, falta por isso, que a gente vê o que acontece aí, que vocês os crimes atiram nos outros, a gente vê tudo no jornal. Toma, pode olhar meu documento. Poderia ser um pouco menos grossa... Peraí, deixa eu... A senhora poderia ser um pouco menos grossa e entender que a abordagem faz parte do nosso serviço, que poderia ser um bandido, entendeu? Olha só, olha só, mas eu não sou bandida, tá? Senhora, o vidro da senhora é escuro. Tá? O vidro da senhora é escuro. Tá, vocês têm que ir atrás de bandido, tá? Senhora, a abordagem faz parte. Miguel, Miguel. A senhora... Olha só, eu estou aqui com dois PM me desacatando da porta da minha casa. Desacatando? Eles mandaram parar, entendeu? Ele veio com a pistola em cima do meu carro. Não adianta você filmar, não, tá? Que eu vou... Eu vou... Ah, é? Eu vou... Ah, é? Ah, é? É. Ainda bem que a câmera pegou a senhora fazendo isso. Pode botar. Pode botar. Então tá bom, então. Isso é uma coisa que você vê se a gente tem atrás de bandido, Miguel. Você pode ligar para o Renato, por favor? Ou então eu vou ligar para o comandante lá da UPP, ó. E a senhora ainda está ameaçando a gente porque vai me ligar para o comandante. Bom, a gente vê claramente que a reação dela não foi, digamos assim, das mais apropriadas, não porque ela deveria ter sido passiva diante do policial, não é isso, tá? É porque ela deveria ser mais esperta, ela deveria fazer o que é mais eficaz. Como eu falei no começo, ela deveria ter filmado o policial, né? E ela deveria ter confrontado o policial da seguinte maneira, perguntar quem é a vítima nesse caso, né? Cadê o crime? Qual o crime eu cometi? Seria um jeito de calar a boca do sujeito. O tal do policial Xavier aí, que pelo jeito, eu achei até bem hipócrita, né? Porque enquanto ele estava filmando ela, ao mesmo tempo ele não quis ter a identidade revelada na reportagem aí do jornal Extra aí do Rio de Janeiro, né? E para piorar, como vocês podem ver aí no título da notícia, ainda diz que vai processá-la por desacato. Desacato, mais um crime sem vítima. Ou seja, então, o sujeito usa da truculência mafiosa estatal para te parar, você não cometeu crime nenhum, né? Ele discute, ele faz você perder tempo, ele exige a ponta maior na sua cabeça e no final ainda te processa. Então, o verdadeiro bandido é ele, que é ele que quer arrancar dinheiro dela, né? Isso que tem que ser dito. Na hora que ela fala lá atrás, né? Você tem que procurar bandido, mas o bandido está na frente dela, entendeu? Então, pessoal, ninguém tem que apoiar Estado algum, porque o Estado é o maior conjunto de bandidos que existe. E eu queria que vocês refletissem um pouco, porque se vocês olharem os comentários dessa notícia que eu deixei, eu deixei o link para vocês acessarem na descrição, está cheio de comentário de gente autoritária, dizendo que todo mundo tem que obedecer à polícia, que o sujeito que foge da polícia ou desobedece não pode ser boa pessoa. Quer dizer, se o parâmetro das pessoas do que é correto, do que é moralmente aceitável é o Estado, então dá para entender por que a gente vive em completo caos. As pessoas ainda têm essa fé no Estado e acham que o Estado vai resolver alguma coisa, quando não resolve porcaria nenhuma. E nem é para resolver, porque ninguém contratou. Eu queria ver quantas dessas pessoas aí contratariam voluntariamente os serviços estatais para ficar sendo parado na rua aleatoriamente, seja em blitz inútil, seja em paradas desse tipo, enfim, para fazer as pessoas perderem tempo. Quanto tempo perdido? Agora, os 50 mil homicídios que acontecem aí por ano, isso aí vira estatística. Veja esse vídeo, por exemplo, onde os policiais atiram e mataram uma estudante que estava dentro do carro. Então, de novo, quem é a vítima? A vítima é a própria pessoa, vítima da própria polícia. Só que aí não aparecem esses babacas defendendo, dizendo, ah, polícia, não sei o quê, o máximo que eles vão falar é assim, ah, não obedeceu, então morreu. E eles aceitam isso. Você imagina as inúmeras possíveis situações em que uma pessoa pode estar dentro do carro e por inúmeros motivos pode não querer parar, pode estar levando alguém para o hospital. E aí o sujeito babaca vai lá e dá um tiro. Calma, afinal, é só mais uma estatística. Calma, afinal, é só mais uma estatística.